Um programa do governo do estado, o Alfabetiza MS, premiou 30 escolas de Mato Grosso do Sul que ao longo do ano passado desenvolveram os melhores projetos educacionais para os alunos. Duas escolas de Três Lagos estão na lista e foram selecionadas aí entre as 800 escolas inscritas no programa. Vamos acompanhar a reportagem do Albert Silva. Duas escolas de Três Lagos vão levar o prêmio de 80 mil reais por estarem entre as 30 melhores do estado no MS Alfabetiza, o Oscar da Educação. O programa auxilia os municípios na alfabetização da rede pública de ensino. A escola municipal Maria de Lourdes Lopes, no bairro Vila Piloto, ficou na 15ª posição no ranking. E a diretora Cristina Martins garante que o prêmio é motivo de orgulho. Para nós foi gratificante receber esse prêmio. Na verdade foi até uma surpresa, porque foi criado para incentivar as escolas na alfabetização das crianças. E para nós foi uma surpresa. Hoje estamos em 15º lugar, como você disse, e o primeiro lugar no município, na Costa Leste. Então para nós é uma honra receber este prêmio. Qual foi o ponto chave para chegar? A dedicação dos professores, da equipe gestora, o apoio dos técnicos da CEMEC. Tudo isso contribuiu para que nós desenvolvêssemos a alfabetização em tempo e ano, no ano e idade certa da criança. E assim, a frequência da criança na escola fez com que entrasse no critério. Nós tivemos mais de 100% no dia da avaliação. Então mesmo no censo não sendo 100%, nós tivemos 102% de frequência. Então isso nos ajudou muito. E de não termos, nós eramos muito crítico. Foi um dos critérios também que nos levou a ganhar o prêmio. Além de estar na 15ª posição no ranking das 30 melhores escolas do Estado, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lopes também lidera quando se trata da região Costa Leste. As outras premiadas são de outras regiões. Para garantir essa colocação, a professora Thais Palma destaca como é o dia a dia dos alunos e os cuidados especiais no aprendizado. Nós temos uma rotina aqui com ele, que nós seguimos todo um cronograma pedagógico. Primeiro eles chegam, já vão para o lanchinho deles, vêm para a sala de aula todos os dias. Nós, professores do segundo ano, fazemos, não só nós do segundo ano, todos os professores, fazemos a leitura de leite com ele. Usamos os livros que foram disponibilizados pela prefeitura, todo o acervo literário. Exploramos diversos gêneros textuais. Aí vamos seguindo o nosso planejamento, focado na alfabetização. E dentro desse planejamento nós temos os jogos, nós usamos muito a sala de tecnologia. Exploramos todos os recursos possíveis aqui que nós temos na escola, para que a gente consiga cada vez mais avançar na alfabetização. E eles se mostram bastante motivados. E nós também temos todos os dias esse desafio, fazer com que eles se sintam motivados para vir para a escola. Eles amam vir para a escola, eles gostam. Nós temos alunos bastante assíduos. E eu acho que isso acaba fazendo a diferença na alfabetização. Neste ano, várias escolas municipais receberam uma lousa digital para salas de aula. Essa ferramenta de ensino, segundo a professora Iris Rubio, também contribuiu para um interesse maior dos alunos nos estudos. Eles ficam fascinados, já que nas telas, essa turminha sabe tudo. Nossa, eles amaram, né? E principalmente porque eles, a maioria das crianças já tem celular. Então eles têm muita habilidade com o dedo lá no celular. E na tela, é mais fácil para eles, né? Então eles amaram os recursos, joguinhos. É mais um recurso que a escola tem, né? Nós temos a sala de informática também. Mas a lousa digital para eles é tudo. E a hora que entrou essa lousa aqui dentro, eles fizeram a festa. Eles podem mexer, né? Que a gente está vendo ali. Eles ficam à vontade. Eles adoram. Principalmente pela facilidade celular que eles têm. Então, eles gostam muito mais do que a informática, que tem que ser com o mouse. Ali já é com o dedo. Eles gostaram bastante. A coordenadora Ana Márcia trabalha na escola municipal há 14 anos. Ela conta como era a unidade escolar antes, quando chegou. E como está atualmente com o passar dos anos. Quando eu cheguei aqui, em 2009, a escola Maria de Lourdes era a última escola do IDEB. Nós passamos por um processo, assim, muito difícil. A escola em si era muito feia. Então, a gente pensava realmente, como alguém pode gostar de ficar aqui num lugar tão feio? Se nós que somos adultos não gostamos, que dirá as crianças? E aí, com a revitalização da escola, com toda essa tecnologia que veio, nossa escola é realmente um lugar bonito para aprender. Então, eu falo sempre, a criança precisa de bonitezas. Então, ela não aprende num lugar feio, num lugar ruim. O Enzo Gabriel tem 9 anos de idade. Ele conta que gosta muito de vir para a escola. Ele também diz o que mais gosta de fazer aqui. Eu gosto mais do lanche, das professoras, e do segundo ano, e do terceiro, que eu me desenvolvi muito no segundo e no terceiro. terminei o ano lendo bem. E o que você gosta mais de fazer aqui na escola? As atividades em língua portuguesa. Ah, é? Você é bom em língua portuguesa? Sou. São 30 escolas no Estado que vão receber o prêmio de 80 mil reais. Essa escola, a professora Maria de Lourdes, ficou na 15ª colocação. E as 30 escolas que vão receber o prêmio de 80 mil vão ajudar mais 30 escolas que estão em situação crítica. Na lista das 30 escolas premiadas, também está a escola estadual José Ferreira, que fica no bairro Jupiá, em Três Lagoas. Ela ficou na 27ª posição no ranking de ensino. E o diretor Carlos Alberto explica o que foi diferencial para chegar a essa conquista. Aqui é uma escola de uma comunidade que acolhe muito bem as pessoas. A professora Eliane, que é a professora do segundo ano, fez um trabalho fantástico. Ela conseguiu contemplar as dificuldades de cada criança, para que eles pudessem se desenvolver no projeto. E a principal diferença aqui é o cuidado que a gente tem com as nossas crianças. Esse é o principal ponto da escola. E o incentivo de fazer esses alunos lerem, está dando certo? Tem, a gente desenvolveu um cantinho de leitura na sala de aula. Eles têm se interessado bastante. Apesar dessa geração Z ser uma geração muito ligada às telas, a gente tem conseguido aqui na escola desenvolver o gosto pela leitura. O governador participou da solenidade de premiação das escolas para a entrega do troféu. A placa e o valor de 80 mil reais para as 30 primeiras colocadas. Ao todo, foram 3 milhões e 600 mil reais em prêmios, pela alfabetização das crianças e melhores práticas de ensino. O governador destaca que cada escola poderá decidir como utilizar o valor do prêmio. Cada escola tem uma necessidade. Uma escola precisa melhorar a biblioteca, outra aumentar a conectividade, outra investir em uma determinada situação como o refeitório, seja melhoria física ou não. Às vezes premiar os professores com cursos, com formação, material didático. Cada escola tem uma realidade e vai aplicar da melhor maneira que ela entender para melhorar o resultado dela. E que esse recurso possa ajudar essa escola também a buscar melhoria permanente. Então, a gente premia as que se destacaram e dá um apoio para aquelas que têm necessidades, para que elas possam avançar dentro do resultado. Nós queremos a elevação do nível educacional como um todo. E esse é o objetivo do programa, é o objetivo dessa parceria. Obrigado. Obrigado.